Jesus, eu ensino a esta manhã de um livro, Deus. Nós vamos nos derramar, Deus, nos teus prédios. Sabe que a gente não vê que você está aqui e você possa rever tudo diante do seu amado. Que nesta manhã, que você está aqui, nesta sala de aderação, você possa querer pergulhar nas almas mais suficientes. Que você possa receber algo novo nesta manhã. Jesus, eu vou para a nossa comunhão, Pai. Pelo prazer de ouvir chá, Deus, de querer salvar a sua voz. Que você possa receber a sua luz. Eu não preciso de não se amar, mas vamos para falar. Eu não preciso de não se amar, mas vamos para falar. Eu não preciso de não se amar, mas vamos para falar. Eu não preciso de não se amar, mas vamos para falar. Ah, meu Deus, me deixo de me choro Revolta-me a você, sem precisar Pega a sua vida e a minha vida Te adorar é o que Cristo aceita Se tiver eu vou, não doer Te adorar é o que Cristo aceita Se tiver eu vou, não doer Te adorar é o que Cristo aceita Pega a sua vida e a minha vida Se tiver eu vou, não doer Eu não posso dizer que ele se deseja Te adorar é o que Cristo aceita Se tiver eu vou, não doer Te adorar é o que Cristo aceita Te adorar é o que Cristo aceita Se tiver eu vou, não doer Te adorar é o que Cristo aceita Se tiver eu vou, não doer Te adorar é o que Cristo aceita Te adorar é o que Cristo aceita Se tiver eu vou, não doer Te adorar é o que Cristo aceita Se tiver eu vou, não doer Te adorar é o que Cristo aceita Se tiver eu vou, não doer Te adorar é o que Cristo aceita Se tiver eu vou, não doer Te adorar é o que Cristo aceita Quando eu entro a minha vida, eu não entro Se sei que esse eterno vai chegar a um dia O Senhor está abençoado em mim Se sei que esse eterno vai chegar a um dia Se sei que esse eterno vai chegar a um dia Se eu não vai chegar a um dia Mas como eu entro a minha vida, eu não entro a minha vida Se eu não entro a minha vida, eu não entro a minha vida Mas como eu entro a minha vida, eu não entro a minha vida Se sei que esse eterno vai chegar a um dia O Senhor está abençoado em mim O Senhor está abençoado em mim O Senhor está abençoado em mim Para que meu Deus, que todo o poder do Pai Que a dor nos céus e a terra E de tudo que recebe o universo Estamos aqui buscando a tua fé